E ae galerinha, hoje eu vou mostrar a vocês aqui a oficina O maquinário que a gente tem por aqui Maquinário, outras coisas, entre outras coisas Aqui ó Isso é uma máquina de solda Tigre, aqui ó Tanto solda tigre como Eletrodo Essa maquininha aqui ó É pra trocar o óleo do carro Sem precisar colocar no levador Sem precisar tirar aquele bujãozinho de baixo Entendeu? Aqui a gente tem Esses biquinhos aqui ó A gente vai e coloca no Na vareta de óleo Pra cada carro tem a medida Entendendo? A gente pega o bico Esse bico aqui, tá vendo? Coloca aqui Aí coloca lá na vareta de óleo Esse bico aqui ó Máquina muito boa Aí o óleo cai aqui dentro, olha Esse Júnior aqui Movida A Entendeu? Isso aqui é as ferramentas As ferramentas e tal Aqui ó Aqui ó Olha tem outras ferramentas aqui da lei Esse caixinho de ferramentas Aqui embaixo nem tem Vamos mostrar Vamos mostrar aqui também Tenta acerrar a mão Este compressor Espelho Espelho Saca polia Muitas coisas, né? Muitas coisas, né? Que eu faço limpeão do sistema Sistema do ar-condicionário As valvinhas de expansão aqui também Muita coisa Outro saco aqui Pressostado também É um mixing pra passar A limpeza Tem umas polia Aí agora eu tenho ó Essa máquina recicladora Ela é seco gás Recicla o gás Tanto como tira Como coloca também Colocou óleo A sujeira aqui Ela impureza Vem tudo pra cá Entendeu? A máquina aqui é muito legal Essa máquina aqui Muito boa Aqui ela tem essa rodinha Da mesma Pra você movimentar Muito legal Muito legal mesmo Tem uma máquina aqui Pra fazer a higienização Nos carros Vai aqui assim Fazer a higienização Se você for trocar um filtro Essa máquina que serve pra higienizar Aí, no embolizador Muito legal essa máquina Legal mesmo Temos aqui o monômetro Também Monômetro Colocar as cargas de aze Completar gás Tem essa máquina Também aqui Pra dar passo Em dízio E freio Tambor de freio Em platô A gente tem aqui A bomba de vácuo Pra tirar a umidade Do sistema Máquina aqui Muito boa também Filé mesmo Tem uma vistançãozinha aqui Tem um gás aqui Um gászinho EOS R104 Macaca Macaca Aí tem um Esquitródezinha ali Desse lado tem um elevador Esse ali é um material Aqui que tá no estoque Aqui Aqui pra carregar a bateria Tem um gás aqui Também É essa E aí Tem umas caixas de massa Uns tacass Outras coisas Tchau Tchau É isso aí galera Se esse vídeo aí Ajudou vocês em alguma coisa aí Pra ter uma melhor noção A oficina Me ajuda aí Se inscrevendo no canal E deixando um like sim Pra nós aí Beleza galera